Se liga com a média no que eu vou falar, o meu som tá pesadão Lero, lero que tenta vai ficar de cara no chão Porque o bagulho é doido, aqui é bem sinistro É o poder paralelo de um som automotivo Bate de frente pra tu ver, bate de frente pra tu ver Sente a batida sinistra que faz tudo acontecer Bate de frente pra tu ver, bate de frente pra tu ver Sente a batida sinistra que faz tudo acontecer DJ Sanchi, a melhor posição automotivo Agora ninguém segura, agora ninguém segura Meu som tá nervosão, abalando as estruturas Agora ninguém segura, agora ninguém segura Meu som tá pesadão, abalando as estruturas Vai, aqui tem disposição, hein? É o poder automotivo, não é brincadeira não Pra poder me superar, tem que ter disposição Porque aqui é nóis e tá, zoando no sapatinho A voz é o emisidor da produção DJ Serginho E aí DJ Serginho, escuta, vou te falar Esculaja nesse som E mostra pra geral que você é o teu ou do Ceará DJ Serginho, o DJ do som automotivo Se liga comédia no que eu vou falar O meu som tá pesadão Lero, lero que tenta vai ficar de cara no chão Porque o bagulho é doido Aqui é bem sinistro É o poder paralelo De um som automotivo Bate de frente pra tu ver Bate de frente pra tu ver Sente a batida sinistra que faz tudo acontecer Bate de frente pra tu ver Bate de frente pra tu ver Sente a batida sinistra que faz tudo acontecer DJ Serginho, a melhor noção Agora ninguém segura Agora ninguém segura Meu som tá nervosão Abalando as estruturas Agora ninguém segura Agora ninguém segura Meu som tá pesadão Abalando as estruturas Aê! Aqui tem disposição, hein! É o poder automotivo Não é brincadeira não Pra poder me superar Tem que ter disposição Porque aqui é nóis que tá Suando no sapatinho A voz é o MC do A produção DJ Serginho E aí DJ Serginho Escuta, vou te falar Esculaja nesse som E mostra pra geral que você é o teu Ô do Ceará DJ Serginho Ô DJ do som O automotivo O automotivo O automotivo O automotivo O automotivo